Tim Espirro, a volta. Mas tem que dançar aí, todo mundo, hein? Vamos lá. Os Mano e as Minas. Vai lá. A Tim Voltei, tamo no pedaço, é sério, é o rap do malhaço. Atitude, tenho sim, chegando na cena, meu nome é A Tim. Espirro, não marco bobeira, fazendo seu nariz parecer uma cachoeira. Deixando o clima denso, passou você gastar uma caixa de lenço. Vamos, chegando na manha, tapando o nariz, deixando a voz fanha. Nós joga o laço, a Tim Espirro te dá um abraço. Invadindo a cidade, se pá vai dar uma febre. A Tim Espirro, tão de volta nesse jogo. Mas se eu te pego, pra te deixar mais quente. A Tim Espirro, faz o circo pegar fogo. Se nós abalar geral, você na febre, cê passa mal. Uau!